Capaz, será que o Brasil está se preparando como deveria para as consequências sociais e políticas na diminuição da taxa de fecundidade? Eu acho que está começando a se preparar, mas não está preparado para isso, não. Se você olhar, por exemplo, essa questão da fecundidade, o que acontece que é um perigo? Você tem as classes mais ricas, mais educadas, com menos filhos. E as classes mais pobres, que são as que deveriam ter menos filhos, ainda com muita criança nascendo com 3, 4 filhos, 5 filhos. E aí você aumenta a péssima distribuição de renda que a gente tem. A classe mais rica consegue, obviamente, se equilibrar, você vê os filhos não querendo ter filho. E aí você vai para as periferias de todas as cidades, você olha as pessoas na rua com criança pedindo esmola, junto, 3, 4, 5 andando ali em volta dos carros. Esse é um dos problemas. O segundo problema é o sistema previdenciário. Você vai ter que preparar o sistema previdenciário que vai ter que, provavelmente, em breve, uma nova reforma. Dobrou a população de pessoas idosas de 2020 para 2023. Então você não tem um sistema previdenciário preparado para esse aumento que acontecerá pela expectativa de vida que está aumentando, qualidade de vida, tecnologia, uma série de coisas. Então o Brasil tem que olhar agora, como falou bem o entrevistado, isso, e se preparar porque não adianta correr lá na frente. É agora que você tem que resolver. É preciso pensar com urgência em novas políticas públicas, Enio, de fazer um planejamento realmente estratégico. Sim, a gente teria que já, como o Capaz colocou, já estar prevendo esse processo em termos de políticas públicas. E tem várias questões aí envolvidas. Você envolve desde a questão do sistema de educacional, porque ele se altera, você tem menos pessoas nascendo, você vai ter também impacto ao longo do processo educacional, você tem na área de saúde, você tem consumo na questão da produtividade. Então é uma questão que tem múltiplo elementos e que precisariam ser vistos de forma sistêmica. Por quê? Porque a gente não tem olhado de forma sistêmica. Acho que esse é um problema e não é um problema só no Brasil. É de entender que esse é um fenômeno que está aí. As mulheres vão ter menos filhos, as pessoas vão viver mais, mas como a gente coordena um novo cenário, uma nova sociedade. O Brasil tem muito a aprender com outros países que já vivem essa taxa de natalidade mais baixa? Essa é uma tendência no mundo, né? Pelo menos nos países desenvolvidos já é uma realidade. E alguns países, mesmo os países que têm grande população como China, Índia, já estão lidando com a questão do aumento do envelhecimento e também das baixas taxas de fecundidade. Mas não há uma receita, porque vai depender muito da lógica e aí envolve também uma questão da lógica de comportamento. Na China, as pessoas mais velhas têm um papel na sociedade que é muito diferente do que se tem nas sociedades ocidentais. Então, a forma de lidar com isso também se altera. Mas acho que em termos de políticas públicas, aí o Brasil precisaria olhar principalmente para os países europeus que têm sistemas muito semelhantes aos nossos.